O Lula, ele mora no mesmo apartamento que ele mora há muito tempo, muito tempo. É lá em São Bernardo, são dois por andar, absolutamente compatível com a renda dele. Vou contar só uma história para vocês. O advogado dele, o Robertson, que foi o que o defendeu na ONU, o Comitê de Direitos Humanos na ONU, e ele ganhou na ONU, que é um advogado internacional, advogado do Assange também. Foi advogado do Assange. Então, ele, para assumir o caso do Lula, como tinha toda aquela notícia de corrupção naquela ocasião, ele fez um pedido ao Zemin e à Valesca, que eram os advogados do Lula, que o convidaram para fazer a defesa lá no Comitê da ONU, juntamente com eles. E ele disse que antes queria visitar o Lula, queria ir até o apartamento do Lula. E aí ele foi no apartamento do Lula, tomou um cafezinho, sentou no sofá, ficou um tempo, pediu para usar o banheiro. Foi lá, usou o banheiro, depois voltou. Quando estava no carro voltando, ele disse para o Cristiano e para a Valesca, eu aceito a causa. Falou, por quê? Falou, porque o Lula não é corrupto. Como você sabe? Ele falou que o corrupto não consegue esconder o dinheiro que ele rouba. E o Lula tem uma vida absolutamente compatível com o que ele é. Foi presidente da república, controlou um orçamento gigantesco, inclusive na época que tomou, é normal, a Marisa servindo café ali, conversando com o sofá, tinha um rasgadinho no sofá, coisa normal da vida das pessoas. Depois tinha uma xicrazinha que estava com um risquinho, e ele pediu para ir no banheiro, ele até falou, o corrupto é que nem o Flávio Bolsonaro, aquela mansão que ele está vivendo. Isso é uma coisa assuntuosa. O corrupto, se ele rouba, ele tem que demonstrar. Isso é próprio dele. O Robertson viu isso e ele já tinha atuado em outros casos. Por exemplo, ele não quis defender uma marca da FI, na época da Líbia, justamente por conta disso, que era corrupto. Então, a questão do banheiro falou, não, você vê pelas louças do banheiro, as torneiras, etc., você vê se o cara é corrupto. O Lula não é, aceito a causa, e foi advogado do Lula, defendeu com muito entusiasmo o Lula. Mas estou só contando uma história que, efetivamente, o Lula é mais honesto, não dá nem para comparar. Se você, quem conhece o Lula, sabe que o Lula tem uma vida absolutamente compatível mesmo. O estilo de vida dele... Eu apurei toda a história do Sítio de Atibaia, eu fiz documentário sobre isso. Se você ver por que ele foi para o Sítio de Atibaia, por conta da característica dele. O Lula não gosta de ficar sozinho. E, na época, o Jacob Itar tinha se curado até de uma depressão, porque quando o Lula soube que o Jacob Itar tinha uma depressão, estava doente, o Jacob Itar, o Lula, era presidente da República, olha como ele trata os amigos. E a Marisa disseram, fala para o Jacob Itar vir passar um tempo com a gente no Palácio, morar no Palácio, ia muito lá na Granja do Torto, onde o Lula gostava de ficar a fim de semana. E para o Jacob Itar aquilo foi ótimo, porque os dois têm uma vida familiar mesmo. O filho do Jacob chamava o Lula, Marisa, chamava a Marisa de tios, sempre. O filho do Lula morou com o Jacob Itar. Era a mesma casa. O Lula era assim desde o início da militância dele lá, que ele apareceu como sindicalista. A casa dele era devassada, vivia cheia de gente. E ele gosta disso. E aí o Lula, quando saiu, o Jacob Itar é que propôs. Ele falou, olha, eu estou com dinheiro. Ele recebeu o dinheiro da indenização, está tudo demonstrado. Pela anistia. Ele falou, eu quero comprar um sítio. O sítio era 700 mil reais, que ele tinha. Eu quero comprar um sítio, vou colocar até o nome do meu filho. Mas eu quero para a gente continuar, depois de sair da presidência, o Lula nem sabia, para a gente continuar passando os fins de semana juntos. Porque para o Lula ele é muito famoso, ele não pode ir em qualquer lugar. Então era para passar os fins de semana juntos. Então o Lula foi para lá. É exatamente isso. É isso que aconteceu. A propriedade nunca foi do Lula, nunca seria do Lula, nunca será do Lula. Mas era um local onde o Lula faz as festas juninas, onde ele ia, jogava bola. Eu conheci o cara, inclusive ele não deu entrevista, mas não vai me dar. Quando eu fiz esse documentário, o Maradona, que morava lá, o Deuton Donal, foi pesquisar de onde ele recebia o dinheiro. Achava que ele estava, era fantasma de alguma prefeitura do PT. Olha a loucura deles lá. Porque isso apareceu nas mensagens. E o Maradona jogava bola com ele, adorava, esperava o fim de semana para ele jogar em bola. Entendeu? E é assim. E por isso que teve o sítio de ativar. E o Lula ficou preso 580 dias, no caso do triplex, também de um apartamento que não poderia ser dele, não seria dele. Tinha cota lá. E o Lula morar naquele apartamento é absolutamente inviável. Eu vi o juiz agora que está ouvindo os depoimentos. Ele falou, eu conheço o Guarujá. Aquele apartamento é mico. Ele falou, as pessoas não vão para aquele lugar. Para aquele apartamento não vão. Uma pessoa como o Lula não vai. Porque ele não tem como ficar no apartamento. Não tem como descer para a praia. É muito conhecido. Então, eu estou fazendo uma mentira criada pelo Sérgio Moro, Deuton D'Aranhol e todos aqueles, eu vou dizer claramente, todos aqueles criminosos da Lava Jato. Essa mentira criada para tirar o Lula da eleição em 2018. Felizmente, a verdade está vencendo. E hoje, a Lula está reconhecendo que o Lula é mais honesto com o Bolsonaro e, efetivamente, já tem os motivos aqui pelos quais isto é uma verdade. Perfeito. O pessoal está perguntando se o Maradona é o caseiro do sítio. É isso, não é? Não é? Não é? Não é? O Maradona já até morreu o jogador, gente. É o Maradona é o caseiro do sítio. O pessoal já estava achando que o Maradona queria jogar bola com o Lula, o jogador. O Pedro Henrique é muito bacana, o cara simples, muito bacana. Foi exposto para caramba pelo Sérgio Moro. Mas, firme, viu? Muito firme. A Lava Jato tentou, pressionou a família dele. A família. Falou de madrugada na casa da cunhada dele. Ele pressionou o Januário, o Paludo, pegou a cunhada e o sobrinho, o menininho, levou para depor lá no Sítio Triplex, naquele dia daquele carnaval que fizeram, daquele dia da condição positiva, daquele carnaval, fizeram lá no Sítio Triplex, o menininho com o olho arregalado, tentando pressionar a mulher para inventar alguma coisa. Eu vi o vídeo e publiquei o vídeo, tá? Então, para inventar alguma coisa, não, ela foi firme. Aquela família ali são, eu acho que são de Pernambuco ou são da Bahia. Agora não me lembro bem se é da Bahia ou de Pernambuco. Mas eu conversei com todos, são muito firmes. Não deram entrevista, contaram tudo o que ocorreu e isso chegou até o Moro. O Moro não fez nada. Mais um abuso da Lava Jato. Música